É meus amigos, hoje estamos aqui numa missão, a missão a qual nós vamos atrás de Cia Beast. Antes que vocês perguntem por que estamos fazendo isso, nada mais nada menos que estamos indo atrás de... Por que? Por que? Vou perguntar pra ele, por que? Basicamente estamos indo atrás de Cia Beast porque eu preciso de fragmentos. Esses fragmentos vão fazer com que basicamente nós conseguimos pegar o último estilo de luta. No último vídeo vocês me corrigiram pra caramba que eu tinha deixado o estilo de luta passar, que era o Dragon Brief. Então hoje eu vou pegar o Dragon Brief e pra isso eu preciso da missão de pegar o fragmento. Mano, se você for ver ali eu tenho zero fragmento e a gente precisa eu acho que de 1500 pra pegar o Dragon Brief. É, ou Dragon Claw como você preferir chamar e vamos lá né. Eita, já apareceu aqui uma Cia Beast. Pera. Calma. Vou ficar... Nossa senhora. Ih, os caras levou o barco aqui perto, eu vou ficar aqui. Nossa senhora. Ah. Aí lascou o pé do Pangarones, ainda bem que tá aqui perto, velho. Nossa mano, me lasquei, velho. Vamos lá, tá todo mundo empenhado. Mano, aí é pra eu pegar a Cia Beast. Eu deveria, eu sei que eu deveria ter ocupado vida, essas coisas, mas né, fazer o que? O Joãozinho sempre fazendo caramba, né. Nossa, velho. Eu peguei alguma coisa? Eu peguei nada. Beleza. Eu só me lasco. Ok. O menino falou pra mim dar dano. Ele dá 1500 fragmentos, então vambora. Tá, eu já não dei dano no Cia Beast, então né mano, me lasquei, como sempre. Ai, ai. Eu... Mano, minha vontade é resetar meus pontos e distribuir melhor esse daqui, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou aceitar a minha cagadinha. Vou ficar mais de longe. É que mano, eu ainda não sou acostumado a derrotar Cia Beast, até porque eu não tenho tanto estamina pra ficar voando ali igual os caras ficam. Tá, deixa eu ir indo pra lá. E os caras tá armando a conspiração ali pra mim dar dano, velho. Tadinhos. Ai, eu sou um estorvo pra sociedade. É, eu lembrava que era por aqui. Tá, é naquela direção. Deixa eu esperar a minha vida... Minha vida não, minha estamina é regenerar. E daí eu vou pra lá também. Tá, agora chegou meu momento de ir. Vamos dale. Nossa, tem um pontinho lá em cima, mano, como se fosse uma estrela. Tá, tô chegando. Se eu não me engano é ali, ó. Vamos lá, Brasil. Que hora é essa? Eu este ano vou querer o Exa. Aí, cheguei. Salve, rapaziada! Pode. Salve, rapaziada! Eu só tô usando minhas habilidades, tá? Eu tenho que... Meu Deus do céu. Tá, dessa vez eu tô tentando dar um dano. Nossa, ele tem 1.000 de life, véi. Tá, deixa eu ver aqui. Eu não tô conseguindo ver. Ah, ele tá pra lá. Ah, atiraram ele na hora, mano. Calma. Tô rebentando. Dessa vez eu tô rebentando. Nossa, ele me pegou. Nossa, na hora que eu uso o negócio, o povo tira, mano. Nossa, deixa eu recuar aqui, senão eu vou me lastrar. Tomei muito dano, véi. Eles sempre tiram na hora que eu uso o negócio. Vamos jogar o bicho longe, véi. Tá, eu tô atacando. Nossa, o bicho tá com pouca vida, véi. Ah, acho que agora já foi, hein? Será que eu ganhei? Não, não ganhei, mano. Ai, eu nunca ganhei esse negócio, velho. Não é possível. Cara, eu nunca ganho nada, rapaziada. Ai, eu sempre tenho azar, mano. Ai, galera, eu sempre tenho azar da vida. Sempre comigo as coisas dão errado. Ai, in love guitar, in every row, in for us faithful to all. Vou cantar uma música triste, velho. Cara, não é possível, mano. Não é possível, cara. Toda vez, toda vez eu não consigo. Mano, eu não vou desistir enquanto eu não pegar a fragmento. Porque vai ser também a minha primeira vez em ir no ride. E agora eu estou indo para ride. Ah, quando o cara é anta, o cara é anta. Ó, estão me ensinando a fazer o negócio, ó. Mano, como que alguém descobre essas coisas, velho? Mano, era isso que eu queria me entender na minha vida, mano. Como é que os caras fazem uns negócios desse, velho? Mano, velho, esse povo sabe a geologia do universo, mano. Não é possível, cara. Como que os bichos descobrem um trenzinho desse, mano? Mano, que bagulho maluco, velho. Ele mandou entrar, vou entrar, ó. Pronto. Mandou entrar, eu entrei. Mano, eu queria entender como é... Ué, que bagulho maluco, mano. Por isso que eu tiro o chapéu para esse jogo, mano. Para a lasqueira, olha o negócio que tu tem que passar. Tá ligado? Isso que eu sei é o método de despertar a fruta. Só que por enquanto eu ainda não vou despertar. Porque eu quero fazer um vídeo... Eu quero fazer um vídeo específico para isso. Então, né? Bicho-maria, começou. João, não precisa ficar atacando. Não, aí, mas aí... Por que eu não estou conseguindo me esquivar? Eu não estou conseguindo pular, mano. Então tá, né, já que a gente não... Mano, tudo acontece... Nossa, jogaram o bicho lá longe. Tudo acontece de errado comigo. Não é possível, cara. Eu vou tentar ajudar daqui de longe, né? Já que eles falaram que não é para mim morrer. Nossa, o cara jogou um negócio aqui em mim, velho. Vou jogar lá, ó. Viu! Ó, aí eu estou sendo mais carregadinho aqui. Tô dando meu dano. Tô ajudando. Vou deixar os caras dirigir. Nossa, vem até barquinho. Nó, que negócio da hora. E eu só estou indo na... Eu só estou sendo carregado. Ah, eu acho que vai mudando de ilha. Nossa, que negócio maluco, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Quase me lasquei. Não! Nossa senhora, o bicho me jogou longe. Nossa senhora. Quase fui para as bequivaras. Meu Deus do céu. Se eu morro aqui, eu acho que eles me xingam. Nossa senhora, o negócio explodiu em mim. Não, viu? Não. Eu vou ficar... Eu vou ficar aqui quietinho. Vou ficar aqui, ó. Quietinho, quietinho. Ninguém está me vendo, não. Cara, eu não consigo nem ativar meu haki, velho. Nossa, pior que os caras estão quase morrendo, velho. Deixa eu ver se eu ajudo os maluquinhos, né? De longe, pelo menos eu vou dando aqui tipo uma assistência de snipada, tá ligado? Aí, ó. Caramba, mano. A gente não consegue dar o sky jump para ficar vazando. Nossa, mano. O negócio é mais difícil do que você pensa, não. O negócio é elaborado, pai. Vai tirando. E, cara, pelo menos agora vocês vão entender o processo inteiro do rolê. Eu não sei nem se ganha XP fazendo as paradinhas aqui, mano. Deixa eu ver eu perguntar. Esse é o último? Não. Ai. Eu vou ficar aqui no navio. Matei um. Um eu levei. Galerinha, tem um atrás de mim. Mano, não adianta eu ficar no barco não. Não, velho. Os caras estão doidos. Nossa. Nossa, o negócio está ficando maluco aqui, Zé. Corre, João. Nossa, o cara me salvou aqui na hora, velho. Ô, levei uns lá, hein, mano. Eu dou um daninho. Nossa, eu achei que o maluco tinha morrido aqui dos nossos. Ah, vai tirando. Mano, eu dou um dano filé, pai. Ih, eu errei ele. Falta só isso aqui, né? Vamos dar. O Joãozinho está vivo. Só dando trabalho. Deixa eu ver. Mais duas. É o golpe, mano. Caramba, é muita coisa, velho. Mas é divertido, velho. Isso aqui é um negócio da hora de você fazer com seus amigos. Se der XP, mano, seria muito mais da hora. Vou ajudar lá, hein. Vou ajudar no que eu posso ajudar, mano. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não vou ser imutil não, velho. Ó, tem dois indo lá. Acertei só um. Melhor acertar só um do que não acertar nada. Mano, se os caras jogam no mar, tá nem vendo, velho. Vai tomar banho, tá ligado? Da hora, da hora. Toma. Ih, errei. Vamos lá, vamos lá atrás. Espera, eu vou jogar naquele lá. Nossa, tem um aqui. Tem um aqui. Só toma, ali. Só toma, ali. Nossa, olha que da hora o último da Doug, mano. Quem disse que o João não faz nada? Só fico de longe dando assistência, meu filho. Agora fui ousado. Cheguei perto. Nossa, subiu o domínio da fruta, velho. É, papai. Joãozinho ajuda também. Tá, só falta mais uma. Tem dois minutos e quarenta. Será que dá tempo? Dá tempo? Vamos lá. Vamos lá. Corre com o tia na casa da tia. Corre se pôr na casa da avó. Eu vou ajudar porque eu posso ajudar, rapaziada. Esse cara tá quase morrendo ali, velho. Vamos ver se eu mato esses daqui, mano. Pelo menos vai ajudar com alguma coisa. Tá, agora é o boss lá. É, quarenta e oito segundos, mano. Nossa, jogaram aí no rio. Nós jogaram no rio de novo. Nossa senhora. Rebentou, mano. Filho, pai é que não tem medo, não. Ah, a Riot falhou. Mas, pelo menos, eu ganhei trezentos. Agora, quanto que é pra pegar? Aí já começa a ficar complicado. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Meus amigos, vocês não sabem o tempo que nós estamos aqui. Eu quero muito agradecer ao Murilo, que me ajudou pra caramba. O Meliodas, o Naruto. Eu sei que teve um rapaz que entrou também, só que eu não tô lembrando seu nome. Desculpa quem jogou a raid aqui comigo. Mas se sinta agradecido. Se eu esqueci seu nome, depois você fala. Que eu falo em outro vídeo. Mas, mano, estamos aqui agora com dois mil. E, velho, deu trabalho, mano. Porque a anta aqui só morria, mano. A anta aqui só ia pro saco. Por quê? Porque eu tô... Mano, é aquele negócio. Já me disseram. Você iria se lascar por causa disso, mano. E eu não tenho vida, rapaziada. Mas, em compensação, eu tenho muito dano. Então, tipo assim, eu dava muito dano. E eu consegui ajudar eles bastante. Por mais que eu tava level 800, eu tava, tipo, dando, mano. Levando, conseguindo matar os personagens. A questão é que eu tinha que ir com calma. Então, mano, como eu quis ir mais afobado, querendo ajudar os caras, eu me lasquei bastante. Depois de um tempo, respirei. Fiquei tranquilo. E, mano, sovral, velho. Nossa. Os caras tão falando, pensou? Só chegar lá e não dá pra comprar? Não fala isso. Senão eu choro. Ah, eles tão falando, pensou? Chegar lá e não dá pra comprar? Porque pode ser, né, mano? Por causa da questão do level. Eu tenho dois mil. Respect. Bom, deixa eu já ir aqui, primeirão. Mano, o dash deles é muito mais veloz que o meu. Olha isso, velho. Tá indo nessa direção. Vou seguir o Murilo. Bom, pelo que ele falou, é aqui. Vamos lá, falar. Ok. Negocie. Trade completes. Custa 1.500. Rapaz, consegui, mano. Nem acredito, velho. Nem acredito, mano. Quero ver todos os... Nossa, o cara já tá assim. Não, não, não. Sem spoilers. Sem spoilers. Ai, ai, mano. Caramba, é 300 maestria. Tô com o hacke ativado? Nossa, eu dei um dano legal, né, velho? O Dragon Breath é tipo o estilo do dragão, né, mano? Ah, puxa os dois. Menininho esperto. Vamos matar o Ice Admiral. Calma. Pera aí. Deixa eu pegar uma habilidade. Mano, os caras já querem me levar lá pro negoção, velho. Os caras já querem me levar... Mano, meus inscritos é tudo doido, velho. Sim, a gente vai lá. Deixa eu só pegar maestria 100. Ai eu posso usar a habilidade. Nossa, pegar isso tudo de maestria é coisa, hein? Nossa senhora, mano. Os caras... Os caras é muito doido. Cara, se eu fizer isso com a Rumble... Aí o negócio vai ser doido demais, velho. Deixa eu chamar a atenção de todos vocês. Vem cá. Olha só. Os caras me ajudaram demais, velho. Não tenho... Eu não tenho o que falar. Será que mata? Não. 71. 72. Caramba, mano. Eu tava com o negócio upadinho, velho. Isso, mano, é triste, hein? Você trocar um estilo de luta que você tava, tipo assim, mano... Quase jarra. Tá, deixa eu... Deixa eu puxar esses aqui. Ok. Aí agora a gente só... Nossa, e eu peguei a missão errada ainda, velho. Nossa, que anta. Dava pra eu ter pegado uns level da hora que já... Ah, Joãozinho da... Da Tarraqueta, viu? Nossa, mano. No bem hard agora. Tá, mas não tem problema. Maestro 82. Vamos dar ali, vamos dar ali. 85. 86. Aqui acho que a gente já vai pro 87. É, o negócio tá louco, mano. Cada um que a gente mata é... É uma mais triupada. Jogou pra cima. Deu mole, é vá, pô. Toma. 817. Ai, mano. Deixa eu upar a minha... O meu corpo a corpo aqui, né, velho? Que a situação anda muito tenso. 90. 92. Caramba, parece que tem um dano ali que eu tô dando que tá... 94. Nossa, eu achei que eu tava dando mil de dano ali no beleza. Eu falei, caramba. O negócio tá louco e eu não sei. Nossa, acho que agora eu entendi. O pessoal falou que não dá pra farmar com esse estilo de luta. Tá, 97. 98. 99. 100. Uou, vamos ver, vamos ver. Primeira habilidade. Eita, priu, velho. Caramba. O negócio é brutal mesmo. O problema é que agora é só... Só level mais T200. Bora. Toma estria 100. Nossa, pior que eu nem sei onde fica esse bicho que eles querem me levar, velho. Nossa, o maluco vai mó rapidão. Esse aí é rápido, hein? Nossa senhora, mano. O bicho é o flash. Vocês me deixou. Tá, eu cheguei aqui agora. Eu vou montadinho aqui em cima, mano. Esse barquinho é muito rápido, velho. Esse barquinho é muito veloz, cara. Mas vai roubar bastante. Ok. Nossa, o bichão deve ser forte, velho. Os caras falaram pra eu marcar esse pau. Tá, vamos lá. Vamos seguir a cauda dos meninos. Caramba, mano. O bichão é forte, hein? Quanto de vida o bichão tá? Ih, caiu aqui pra baixo. Deixa que o pai já tá chegando de novo. Calma. Porque eu acho que eu consigo finalizar ele agora. Nossa senhora. Nossa senhora. Foi pro 123. Chave, não. Mano, pô, bastante, velho. Tá maluco, mano. Esse é o último boss do game? Nossa senhora, ainda tem o último. O tíder é muito forte, fechei. Eu não quero nem testar, mano. Já, pelo menos, já... Ó, tem fruto aqui, ó. Pegar aqui os baús. Os caras querem me levar pra derrotar todos os boss poupadinhos, gente. Bom, mas agora, mano, eu consegui. O objetivo concluído, mano. Esse vídeo vai ficar longo pra caramba. Eu tenho até um pouco de dó do editor. Porque eu acho que só pra ele vai quase uma hora de vídeo. Ai, ai. Mas, rapaziadinha. É isso, mano. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele like pra fortalecer a firma. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.